Tu prega O meu esporte é vaqueada, meu cavalo é alazão E pra cantar comigo, vem ele, o rei do piseiro, meu primo, Vitor Fernandes Deixa comigo meu primo Tiaguinho Vou nascer no interior, eu amo a vaquejada Gosto da vida ligada, me tomaram gelada Chegou fim de semana, me preparo pra sair Correr boi, dançar porró, beber e me divertir Convida as fogueirinhas pra ver com o caminhão Hoje a noite vai ser top, vai ser linda com pressão E meu esporte é vaquejada e meu cavalo é alazão Nós derruba a boi na faixa, mulher linda no colchão Na vaquejada que eu vou, meu cavalo é pressão Nós derruba a boi na faixa, mulher linda no colchão Meu esporte é vaquejada, meu cavalo é alazão Nós derruba a boi na faixa, mulher linda no colchão Nas foguejada que eu vou, meu cavalo é pressão Nós derruba a boi na faixa, mulher linda no colchão Esse é a Tia 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 Esse é a Tia 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 Saudade da infância simples e feliz Nem todo mundo vive o que eu vivi Chegava da escola, fazia lição Depois ia brincar com meu caminhão Daí a mãe chamava meu filho, vem cá Já tá ficando escuro, hora de entrar Hoje eu agradeço e de emoção Hoje a saudade aperta no meu coração E foi naquela fazendinha simples que a gente tinha O que eu aprendi, meu pai que ensinou E buscar água no rio e cuidar da plantação E apanho no cavalo, era obrigação Brincadeira no balanço, anda naquele chão que Pensa numa saudade que isso me traz O tempo passou voando e não volta mais E peço meu bom Deus, cuida bem de meus pais A lembrança que é grande Os dois que eu amo demais E pra cantar comigo, meu parceiro, meu irmão Samuel, menino de rua Vem pra cá Samuel Agora meu parceiro Tiaguinho, show Tamo junto meu irmão Saudades da infância simples e feliz Nem todo mundo vive o que eu vivi Chegava da escola, fazia missão Depois ia brincar com o meu caminhão Daí a mãe chamava meu filho, vem cá Já tá ficando escuro, hora de entrar Hoje eu agradeço cheio de emoção Pois a saudade aperta no meu coração E foi naquela fazendinha simples que a gente tinha O que eu aprendi, meu pai me ensinou E buscar água no rio e cuidar da plantação Dar banho no cavalo é obrigação Brincadeira no balanço, anda naquele chão quente Pensa numa saudade que isso me traz O tempo passou voando e não volta mais Te peço meu bom Deus, cuida bem dos meus pais A lembrança que é grande Os dois que eu amo demais Oh, manda a lida da gota, Tiaguinho Música 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 Esse é o Tiago do Show, olha o piseiro do 10 Olha o meu compositor Rafael Neres, tamo junto hein Essa é pra lembrar viu, pensa numa música meu filho Se a saudade fosse paga eu, já tava quebrado, o meu limite estourado Tamo longe de ser, modelo causas e inspiração Prefiro as nossas loucuras, misturo de doces travessuras Decidi ser feliz do que ter razão, você é meu fechamento bozão Longe de você, eu fico puto de raiva Mais perto de você, bebê, meu coração desarma Longe de você, eu fico puto de raiva Mais perto de você, bebê, meu coração desarma É só um beijo seu que essa raiva passa Se a saudade fosse paga eu, já tava quebrado O meu limite estourado Tamo longe de ser, modelo causas e inspiração Prefiro as nossas loucuras, misturo de doces travessuras Decidi ser feliz do que ter razão, você é meu fechamento bozão Longe de você, eu fico puto de raiva Mais perto de você, bebê, meu coração desarma Longe de você, eu fico puto de raiva Mais perto de você, bebê, meu coração desarma É só um beijo seu que essa raiva passa Bora meu parceiro, Vinícius Gravações Itainha Locutor Essa é a história, hein meu filho Segura Alô DJ, aumenta o som e bota logo pra tocar Forró de vaquejade, é que agora vou disputar O locutor já tá chamando e na representação Quem vai correr agora é o melhor da região Arquei bancada, tá lotada pra poder vir Se vai cair na faixa, ia acontecer Se vou levar um zero ou valeu, vou A chance é agora, não vou deixar pra depois O meu cavalo tá selado, todo preparado Pra começar a disputa, o vaqueiro é testado O meu cavalo tá selado, todo preparado Vou te derrubar, boeta, vaqueiro, bondigado O meu cavalo tá selado, todo preparado Pra começar a disputa, que o vaqueiro é testado O meu cavalo tá selado, todo preparado Vou te derrubar, boeta, vaqueiro, vou te ver Vem descendo, representando, cai na locutor Parabéns nisso, gravação Meu compositor está orando Alô, DJ, aumenta o som e bota logo pra tocar Corro de vaquejada que agora vou discutir O locutor já tá chamando e na representação Quem vai correr agora é o melhor da região Aqui, bancada tá lotada pra poder vir Se vai cair na faixa, que ia acontecer Se vou levar um zero ou além eu vou A chance é agora, não vou deixar pra depois O meu cavalo tá selado, todo preparado Pra começar a disputa que o vaqueiro é testado O meu cavalo tá selado, todo preparado Vou te derrubar, boeta, vaqueiro, vou ficar O meu cavalo tá selado, todo preparado Pra começar a disputa que o vaqueiro é testado O meu cavalo tá selado, todo preparado Vou te derrubar, boeta, vaqueiro, vou ligar Esse é o Tiago Gilson Olha o pizeto no teste O meu cavalo tá selado, todo preparado O meu cavalo tá oli så вып Prayer Brubar, bl GBF Universe Esse é Tiago Gilson, para meu parceiro Rafael Neres Vem do Briseira apaixonar Olha eu de novo na ladada, tomando o sofá da sala Depois de uma noite de farra, ela não quer me rir E eu tô morrendo de essa que tivergonha Depois disso é certeza, ela vai embora O amor da minha vida vai tentar ser feliz em mim E se ela conseguir, e se ela conseguir Vou ser mais um da lista que vai colocar a culpa na bebida O que o amor uniu, o álcool destruiu Vou ser mais um da lista que vai colocar a culpa na bebida Eu paro de beber, só não fico sem minha bebê E pra cantar comigo, meu parceiro, meu irmão, Rafael Neres Olha eu de novo na ladada, dormindo no sofá da sala Depois de uma noite de farra, ela não quer me rir Eu tô morrendo de essa que tivergonha Depois disso é certeza, ela vai embora O amor da minha vida vai tentar ser feliz em mim E se ela conseguir, e se ela conseguir Você é mais um da lista que vai colocar a culpa na bebida O que o amor uniu, o que o amor uniu O que o amor uniu, o álcool destruiu Você é mais um da lista que vai colocar a culpa na bebida Eu paro de beber, mas não fico sem minha bebê Você é mais um da lista Vamos junto, meu irmão Tiago e o show, esse é sucesso, viu? Chama! Vem! Tchau! 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 O piseiro do 10 Mandei compras de bar na todo mundo que eu lembrei Lá na fazenda a festa vai rolar é por um mês E o comentário tão falando viu que ele chamou Da famosa da cidade pra ir pro interior O caminhão cheio de cerveja tá descarregando É tanto litro de uísque não vai faltar O piseiro vai ser pesado e tem muito churrasco E a piscina já tá cheia pra gente pular É meu aniversário que eu preparei Não tem descanso e já começa outra vez A festa vai ser grande e ninguém viu Passei a barra mais louca nesse Brasil É meu aniversário que eu preparei Não tem descanso e já começa outra vez A festa vai ser grande e ninguém viu Passei a barra mais louca nesse Brasil E pra cantar comigo, meu parceiro, meu irmão Vem pra cá, Abre no Lima Deixa comigo, Tiaguinho, show! Balança, balança, vem! É o maior! Mandei convite para todo mundo que eu lembrei Lá na fazenda a festa vai rolar é por um mês E o comentário eu tô falando viu que ele chamou Muita famosa da cidade pra ir pro interior O caminhão cheio de cerveja tá descarregando É tanto litro de uísque que não vai faltar O piseiro vai ser pesado e tem muito churrasco E a piscina já tá cheia pra gente pular É meu aniversário que eu preparei Não tem descanso e já começa outra vez A festa vai ser grande e ninguém viu Vai ser a barra mais louca desse Brasil É meu aniversário que eu preparei Vai! Não tem descanso e já começa outra vez A festa vai ser grande e ninguém viu Vai ser a barra mais louca desse Brasil É uma joia, o Tiaguinho! Tamo junto, Tiaguinho, show! Essa vai tocar os paredão, hein? Ó, ó, balança os graus O chama no piseiro Esse é o Tiaguinho, show! Bora meu parceiro Jair Paredão Bora Diego Veículos Bora Sérgio Carvalho Tamo junto, hein? A gente conversa sem usar palavras E só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em Samão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar No romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar No romance desapegado Bora meu parceiro Jair Paredão Bora Diego Veículos Bora meu irmãozinho Sérgio Carvalho Tamo junto, hein? A gente conversa sem usar palavras E só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em Samão É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar No romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar O romance desapegado Esse é Tiago e o show O Bimino da Paraíba O Bimino da Paraíba O Ximão Irmão Não quer sair doido Eita porra Tá no pé A pinzada é segura O Ximão Irmão Bota o pinzada aí pra tu ver Vai, bota o pinzada É Tiago e o show Essa vai tocar no parentão do meu Brasil, menino E aí? Chegando no cabaré Foi tão grande a briga Tem um corno, um viado e uma rapariga Ninguém pôde evitar aquela confusão Quando olhei de lado Tava todos três no chão Chegando no cabaré Foi tão grande a briga Tem um corno, um viado e uma rapariga Ninguém pôde evitar aquela confusão Ninguém pôde evitar aquela confusão Quando olhei de lado Tava todos três no chão Ele é corno, mas é meu amigo Ele é viado, mas é meu amigo Ele é baitola, mas é meu amigo Ele pode ter defeito, mas é meu amigo Oxe, meu irmão Falei pra ele assim, ó Nunca troque o viado pela rapariga Nunca troque o viado pela rapariga Se não mamãe briga Se não mamãe briga Não troque o viado pela rapariga Se não mamãe briga Se não mamãe briga Não troque o viado pela rapariga Foi tão grande a briga Tem um corno, um viado e uma rapariga Ninguém pôde evitar aquela confusão Quando olhei pro lado Tava todos três no chão Chegando no cabaré Foi tão grande a briga Tem um corno, um viado e uma rapariga Ninguém pôde evitar aquela confusão Quando olhei pro lado Tava todos três no chão Ele é corno, mas é meu amigo Ele é viado, mas é meu amigo Ele é baitola, mas é meu amigo Ele pode ter defeito, mas é meu amigo Aí eu falei assim pra ele, ó Nunca troque o viado pela rapariga Todo mundo pra trocar rapariga Pelo viado Nunca troque o viado pela rapariga Se não mamãe briga Se não mamãe briga Não troque o viado pela rapariga Se não mamãe briga Se não mamãe briga Não troque o viado pela rapariga Não troque o viado pela rapariga Meu parceiro Romário Amaral Da produtora Plante Meu parceiro David E a TV Market É sucesso, Marinaldo Jô! E sei que você foi embora Que me deixou aqui Hoje eu sou frutão Sem ter você comigo Quantas vezes você falava Mas eu não acreditava Que fosse chegar ao fim Ao fim Só a frente dá valor Quando perde o grande amor É que a gente acredita Que o nosso amor passou Só a frente dá valor Quando perde o grande amor É que a gente acredita Que o bombeiro passou E pra cantar comigo Eu tenho a honra de chamar Meu pai, Marinaldo Show Deixa comigo, Tiaguinho Essa é minha, hein? Olha o piseiro Olha o piseiro Sei que você foi embora Me deixou aqui Hoje eu sofro tanto Sem ter você comigo Quantas vezes você falava Mas eu não acreditava Que tudo chega ao fim Ao fim Mas só a frente dá valor Quando perde o grande amor É que a gente acredita Que o nosso amor passou Só a frente dá valor Quando perde o grande amor É que a gente acredita Que o nosso amor passou Valeu meu filho, Tiaguinho A honra é toda minha Tá cantando Pai e Filho É que o nosso amor é Que o nosso amor mudha A gente acredita Que o nosso amor mudha O nosso amor mudha Mas só o amor mudha Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens amigos Visualizo e nem respondo Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Esse é a Tiago e o show Olha o piseiro do TES Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Se ter com quem dormir Mando mensagem Mando mensagens amigos O bicho que faz sofrer O bicho que faz sofrer É amor de rapariga É amor de rapariga É amor de rapariga E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal Com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente Que dessa vez Não vai ser diferente E vai ver Que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Tomar conta Vai ver Que só não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver Que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver Que só não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta É Tiago e o Jô E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Não vou dormir Vai ver Que só não era nossa Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver Que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Tomar conta Vai ver Que só não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Segue lá no Instagram Arroba Tiaguinho Show Cantor Botamos Juntos e misturados Tchau Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar E basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar É só me ligar que a perna fica bamba Que eu vou correndo te encontrar E essa é só me ligar E essa é mais uma de Vendício Gravações Bora meu parceiro Laércio Farmácia Nossa Senhora de Fátima Vamos juntos Sentado nessa mesa aqui da minha casa Pensando em nós dois Todas as coisas boas Todas as coisas boas que nós dois vivemos Por que que se foi? São três da madrugada E o silêncio é grande E o meu coração Tá cheio de saudade Tô te esperando Não quero mais viver na solidão Te quero minha morena Não faz isso comigo Eu sei que junto a gente pode ser feliz Confesso que eu errei Mas não mereço castigo Eu quero é consertar tudo dessa vez Te quero minha morena Prometo só te amar E me queira de novo Deixa eu te mostrar que tudo vale a pena É só você dizer sim Tempo do meu pra chegar a me amar E pra cantar comigo Meu parceiro e meu irmão Vem pra cá Rafael Sacanão Tô chegando Tiaguinho É Tiaguinho Sacanão Sentado nessa mesa Aqui na minha casa Pensando em nós dois Todas as coisas boas Que nós dois vivemos Por que que se foi? São três da madrugada E o silêncio é grande E o meu coração Tá cheio de saudade Eu tô te esperando Não quero mais viver na solidão Te quero minha morena Não faz isso comigo Eu sei que junto a gente pode ser feliz Confesso que eu errei Mas não mereço castigo Eu quero é consertar tudo dessa vez Te quero minha morena Prometo só te amar E me queira de novo Deixa eu te mostrar que tudo vale a pena É só você dizer sim Vem pros meus braços Chega a me amar Valeu, valeu meu parceiro Tiaguinho Que sucesso Ô musicão, viu? Tamo junto! Bora meu parceiro O Danilo trocou um mix Tamo junto e misturado Bora meu parceiro Luan Ferreira Meu amigo Pimotos De Mitanga da Estrada Meu irmãozinho Aquiles Motopeças Tamo junto, hein? E não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar E te amar Te juro meu amor Só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase rir Sei que já vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida E eu posso prever Tô precisando tanto Ter o seu amor E por que Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes E dei mais de uma chance Pra eu te provar E nega Eu te quero E me desespero E eu vou me acabar Dentro desse par Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim É Tiaguinho o show É Tiaguinho o show O menino da Paraíba Bora mamão Bora meu parceiro Jorge Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto Ter o seu amor E por que Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes E dei mais uma chance Pra eu te provar Nega Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse par Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim É Tiaguinho o show Eu te Bispo T. 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 Para o meu parceiro, E por onde tu andas Que não vem mais me ver E no mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá E se bate a saudade Vem me procurar E vou te amar Vou me chamar de papazinho Quando você precisar E por onde tu andas Que não vem mais me ver E no mesmo lugar Espero por você E eu te acompanho Onde quer que vá E se bate a saudade Vem me procurar E vou te amar E me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar E me chamar de papazinho Quando você precisar É Tiaguinho show E me chamar de papazinho E me chamar de papazinho E me chamar de papazinho Para o meu parceiro, o palminho da castanha Para o barão das grifas É Tiago e o show Para o Aécio da farmácia Nossa Senhora de Fátima Tamo junto Olha o piseiro do Deus Obrigado a todos os patrocinadores de Tiago e o show Para a Maria da Roupa Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar E em te ver voltar E me perdoa, não fui santo, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo não Quem sabe diz aí Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Mandar um abraço Para o amor da minha vida Meu filho Vinculas Brevemente Tecla, digite, Tiago e o show Te amo, meu moleque Para o barão das grifas Tamo junto, irmão Para o palminho da castanha Eu poderia te enganar, mentir E fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar E em te ver voltar E me perdoa, não fui santo, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo não E volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo E volta, volta, faz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe É Tiago e o show E essa é o sucesso do meu primo Vitor Fernandes Tamo junto, meu primo Tiago e o show Ele já viu esse roxinho No seu pescoço Que toda noite você some Feito um sol Ele já viu que você faz amor Sem gosto Que outro peixe tá mordendo Tendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele E mais você não ama E o que tá faltando Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Um abração especial A toda minha família Fernandes De Petrolina Tamo junto Divulga aí, Matheus Fernandes É Tiago e o show E ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele E mais você não ama E o que tá faltando Tem de sobra em minha cama Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Bora minha banda É Tiago e o show